Abertura Talos, o punho rochoso que é a sua cabeça Talos, o mercenário Meus problemas não têm fim É bom você o matar o quanto antes Dizem que ele é muito cruel Posso voltar à cidade sozinha? Posso voltar à cidade sozinha? Talos, o punho rochoso Justo que eu precisava hoje Outro nariz quebrado Eu vou ser obrigado a resolver isso Eu vou ser obrigado a resolver isso Eu vou ser obrigado a resolver isso Eu vou ser obrigado a clergy Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Ela. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Compre sua panela, panela para a mãe e família Oi, turis Os negócios parecem bem Diga ao Marcos, já paguei o suficiente Sei que você teria morrido Nisso você está certo Esqueça Marcos e eu precisamos conversar Está me deixando ir? Então Vênus leve essa espada Nada especial Mas é melhor que essa sua toda enferrujada Ou ciclope envolvido Faça o Marcos andar na linha Ou vocês dois já eram Ou vocês dois já eram Está trabalhando o Nexius Está trabalhando o Nexius E aí